Secretário Executivo do Ministério do Trabalho, o Sr. Antônio Menezes, deixa uma mensagem agora para os leitores e ouvintes do site Novo Momento. Olha, para os leitores do site Novo Momento, eu ia deixar a seguinte mensagem. Eu vou pedir votos, eu sou pré-candidato. Eu queria que as pessoas votassem por mim, não pelas minhas propostas, não somente pelas minhas propostas, mas porque eu sou uma pessoa confiada, eu me acho uma pessoa confiada. A minha palavra vale, eu não preciso escrever nada, aquilo que eu prometo eu vou cumprir, ainda que muitas vezes eu tenha dificuldade de cumprir, mas a minha palavra é sagrada. Então, eu quero que você vote em mim porque você confia em mim. Você diz, nesse cara eu posso confiar. E se você não confia em mim, me dê seu voto de confiança, você não vai se arrepender.